Realidade e resistência foram as temáticas escolhidas para dar início ao semestre letivo no Departamento de Letras. O debate possibilitou ainda o encontro internacional da poesia. A professora Vera Lúcia veio da Itália para participar do evento e destacou a importância da literatura ao dar voz a minorias e ao diferente. Ela ocupou os espaços deixados pela historiografia e pelo jornalismo também. Porque o escritor tem uma capacidade de viver a alteridade, com a sua sensibilidade, com a sua inteligência, de entrar no outro através da empatia, de viver a vida do outro e, sobretudo, o outro que não teve acesso, que não teve a possibilidade de se exprimir, que foi silenciado. Apresentar e debater a literatura contemporânea e mostrar as especificidades do Brasil foi a proposta do evento, organizado não apenas para dar boas-vindas aos calouros, mas principalmente para celebrar os 10 anos do curso à distância de letras. A temática da literatura, realidade e resistência é bastante importante no âmbito do Instituto de Letras porque é pela literatura que a gente se manifesta enquanto seres sociais que somos, né? E num contexto de uma realidade tão dura que a gente vem vivenciando, não apenas em termos políticos, mas também sociais, né? Tantas questões aparecendo em torno das temáticas de gênero, né? E entre outras. Ex-aluna da ONB, a atriz Cristiane Sobral destacou a importância da literatura de resistência e da quebra de preconceitos. Não vou mais lavar os pratos, esse aqui foi o meu primeiro livro publicado. E eu levei 10 anos para conseguir publicar esse livro, mandando para várias editoras e recebendo respostas, dizendo que gostavam do material, mas que queriam que eu retirasse desta publicação as expressões negro, negra e também outras expressões que consideravam como feministas. Considero muito importante isso para o momento que a gente está vivendo no país, né? Para a abertura de toda essa discussão, momento de entrada de estudantes negros, indígenas, essa participação plural, né? Que reflete um pouco mais da cara do nosso país.